Senhor, fazer esplandecer a vossa face sobre nós Mostra-nos tua face, santa, e seremos todos salvos Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o nosso canal da Família da Sagrada Face Bem-vindos, bem-vindos A partir de hoje, nós estaremos aqui juntos, dando várias dicas sobre a Sagrada Face Sobre a Igreja Doméstica, que muitos escrevem para nós no canal da TV Nossa Senhora de Fátima Perguntando coisas sobre a Igreja Doméstica Nós vamos estar fazendo alguns momentos de estudo bíblico Explicando algumas devoções, em especial a Sagrada Face Que é a devoção dos últimos tempos Uma das perguntas, vamos começar por isso Uma das perguntas que o pessoal volta e meia está fazendo para nós É assim, como montar a minha igreja doméstica? Não é? Muito simples, pessoal Primeiro, primeira coisa de tudo Arruma um cantinho na casa de vocês para montar um pequeno oratório, um altarzinho Qualquer cantinho, gente Mais um cantinho que esteja assim, meio fora do movimento das pessoas Por exemplo, eu peguei aqui, esse cantinho aqui é a minha sala Aqui é a sala, tem várias coisas aqui na sala Mas eu peguei esse cantinho aqui, ó Tá vendo que faz um Lzinho aqui nesse cantinho? Aí eu pus esse móvel aqui Mas, se você não tiver um móvel para colocar aqui Pode ser uma dessas estantinhas de parede Tá certo? Que isso compra em qualquer lugar, né? Deu uma furadinha, pôs a estantinha ali Aí, nesse altarzinho, vocês colocam uma imagem da Sagrada Face Família Sagrada Face, uma imagem da Sagrada Face Primeira coisa de tudo, né? E depois, ao lado, vocês podem colocar os santos da devoção de vocês Eu estou arrumando ainda o meu cantinho de oração Não está tudo aqui Então, aqui eu pus a Sagrada Face Claro, bem no meio aqui, que não pode faltar Pus aqui o meu querido São Miguel Arcanjo Que eu sou consagrada, São Miguel Coloquei aqui Nossa Senhora de Fátima Que depois eu vou arrumar uma imagem um pouquinho maior Vocês viram que ela ficou aqui, pequenininha, escondida aqui? Aí eu vou colocar uma mais bonitinha, maiorzinha, assim Para ficar mais bacana Tá certo? Mas eu tenho outras imagens Eu tenho aqui Nossa Senhora de Guadalupe Eu tenho aqui o meu anjo da guarda Que eu quero colocar aqui também Então eu vou colocar mais uma prateleirinha para cá, assim Talvez duas Mas aí você vê de acordo com o que você tiver Mas o importante é que seja um cantinho fora do movimento Tá certo? Então se tiver criança, que não seja muito na passagem Para que você possa ter aquele lugarzinho Que você possa parar um pouquinho para se encontrar com o Senhor Aí eu coloquei essa poltrona aqui Mas pode ser uma cadeira Não é? Pode ser um banquinho Aí você que sabe O principal de tudo, pessoal Muita fé Esse teu cantinho De oração Ele, assim, é tão importante na sua casa Como a salinha do Santíssimo na igreja Que você ia Não é? Porque nós, da igreja verdadeira Não podemos ir mais Nas igrejas normais Porque elas estão a maior parte na mão Da igreja falsa Vocês sabem disso Mas o nosso Deus é maravilhoso Ele deixou Ele colocou para a irmã Maria Perina E para a irmã Maria de São Pedro Ele colocou que a Sagrada Face Nossa Senhora falou que a Sagrada Face Ela fica no lugar Do Santíssimo Para a adoração Tá certo? O Papa Pio IX falou que era para nós Adorarmos a Sagrada Face Então, quando você coloca a Sagrada Face No seu altar Ele tem a força do Santíssimo Que está lá na igreja Que agora a gente não pode mais Então, nesse cantinho Eu vou falar para vocês o que eu faço É aqui que eu converso com o Senhor Aqui eu me ajoelho Converso com o Senhor O Senhor me consola E eu me emociono Quando eu falo disso Por quê? Porque Ele está aqui O Senhor disse E eu vou falar para vocês Assim, aos pouquinhos Eu vou explicar para vocês São mais de 20 promessas Da Sagrada Face Para quem for devoto da Sagrada Face E eu vou pegar O devocionário da Sagrada Face E vou estar explicando Para vocês Cada uma dessas promessas Porque o Senhor falou Para os devotos da Sagrada Face Que onde tiver a Sagrada Face exposta Ele vai estar E a Sagrada Face Também vai ser proteção Contra os três dias de escuridão É muito, muito importante Muito importante A cada casa Ter um oratóriozinho Um cantinho de oração Onde você possa se encontrar Com o Senhor O Senhor está ali Então, quando a gente passa Na frente da Sagrada Face A gente se reverencia A gente reverencia Porque o Senhor está aqui A tua casa Está sob a proteção Do Senhor Então, primeira coisa Como que eu monto A minha igreja doméstica Primeira coisa de tudo Arruma um cantinho O Senhor não procura luxo O Senhor não procura nada O que o Senhor quer É um coração contrito São os verdadeiros adoradores Então, não há necessidade De coisa luxuosa Uma mesinha Uma estantinha Né? Um móvel qualquer Onde você possa fazer Um altarzinho Né? Mas que seja um cantinho Do Senhor É ali onde você vai Estar em oração Ali você pode se reunir Com a sua família Pode fazer um encontro Com Jesus Nesse cantinho Aos poucos Eu vou estar orientando Para vocês Nesse cantinho Aqui de oração É onde Se você tiver alguém Da sua família Alguma criança Que não foi batizada É ali na frente Do teu altarzinho Que você vai batizar Essa criança Tá certo? Então, é um lugar Que você tem que ter Assim O maior carinho O maior cuidado Então É assim Simplicidade Um cantinho Fora do movimento Professora Eu não tenho como Fazer uma capela Com uma capela De vocês A Sagrada Face Mas aqui é a minha casa Na minha casa Eu tenho só o cantinho A capela é lá Mas aqui eu tenho O meu cantinho De oração Aqui é a minha Igreja Doméstica Lá é a capela Da Sagrada Face Certo? Mas aqui é a minha Igreja Doméstica Aqui é o meu cantinho Aqui onde eu me encontro Com o Senhor Em qualquer tribulação Em qualquer preocupação Se ajoelha na frente Da Sagrada Face Que o Senhor vai te ouvir Então Primeira coisa Esse é hoje O nosso primeiro vídeo Tá certo? A partir de hoje Eu vou estar conversando Com vocês Pra que a gente Possa então Fortalecer A Igreja Doméstica Porque nós Não somos tão poucos São João Paulo II Falou assim Nem que voltemos A ser doze Mas a gente Tem que defender A verdade E tem que defender A Igreja Verdadeira A Igreja do Senhor Nós precisamos Defender os direitos De Deus Nós não vamos ser doze Porque nós já somos Muito mais Mas Esse canal aqui Pessoal Da Família da Sagrada Face É pra gente começar A se organizar Na fé Então Se vocês tiverem Alguma dúvida Quiser Assim Quiser fazer alguma pergunta Pode mandar pra mim Inclusive aqui Vocês podem mandar também Fotos do altarzinho De vocês Da Igreja Doméstica De vocês Que eu vou mostrar aqui Na Família da Sagrada Face Né Pra que todos possam Nossa Olha que esse altarzinho Foi legal Nossa que legal Né Vocês já sabiam Que por exemplo A nossa Igreja Doméstica Já realizou um casamento Ah Uma Uma eremita Da Igreja Verdadeira Não só Fez o casamento Dos pais dela Que não eram casados Ainda na Igreja Como tá dando Catequese para os irmãos Olha que coisa maravilhosa E já tem gente Queremos se casar aqui Na Capela da Sagrada Face Né Então O Senhor Conta conosco O Senhor Conta conosco O Senhor Disse no Evangelho Que o demônio Não vai prevalecer Sobre a Igreja dele Claro que não Porque a Igreja do Senhor Somos nós Cada um de nós Então O Senhor Está contando conosco Que o que ele veio Que ele plantou Que ele se sacrificou Não vai morrer E por isso Por isso Ele precisa de nós Ele quer que em nós Esteja a Igreja dele Tá certo? Então Até a próxima Não esqueça Qualquer dúvida Qualquer pergunta Fotinhos Né Do altar de vocês Ou do cantinho De vocês de oração Pode estar mandando pra mim Que a gente vai estar aqui Então conversando A partir de hoje Tá bom? Fiquem com Deus Até a próxima Então pessoal Muita gente Pergunta pra mim Onde que pode conseguir Uma estampa Da Sagrada Face Como essa Que eu tenho aqui No meu altarzinho Da minha Igreja Doméstica Essa estampa É a Sagrada Face De Tours Tá certo? Essa estampa Ela é muito importante Cheia de milagres A origem dela Está lá no século XIX Com o Papa Pio IX Que inclusive Assim Orientou Que todos Deveriam ter Uma Sagrada Face Em casa É adorar Né Pra enfrentar Todos os problemas Do tempo moderno Então Onde eu adquirir? Na lojinha Da TV Nossa Senhora de Fátima Lá vocês Não só Vão encontrar A estampa de Tours Tá certo? E ela tem um tamanho Muito bom É um tamanho A5 Né Ela é feita Num papel assim Especial É exclusivo Né Só nós Da TV Nossa Senhora de Fátima Né Que produzimos E aí depois Chega muito bem Embalado na sua casa E aí você põe Numa moldura Que você Que você quiser Que seja do seu gosto Né E aí põe No seu altarzinho Né Em destaque É só entrar É só entrar pessoal Na TV Nossa Senhora de Fátima Que aí rapidamente Vocês recebem A estampa Da Sagrada Face de Tours Na casa de vocês Pra que vocês Então possam Já Assim Colocar em prática Toda essa devoção Maravilhosa Da Sagrada Face Que é a devoção Dos últimos tempos Senhor Fazer esplandecer A vossa face Sobre nós Mostra-nos Tua face Santa E seremos Todos salvos Tua face Tua face Tua face Tua face Tua face Tua face Obrigado.